Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e hoje é o seguinte, mano Hoje eu trago pra vocês o início da carreira do MotoGP19 Galerinha tava comentando aí que queria ver o início de gameplay da carreira Por quê? Porque eu trouxe só um vidinho mostrando Uma motinha dois tempos braba demais, por sinal, tá? Então hoje é dia de conhecer o início da carreira desse jogo promissor de moto Que tá totalmente renovado, hein, galera Na moral, desde o Ride 3, que eu jogo jogos de moto Cara, tá sensacional, velho Aqui tá continuar carreira, eu vou colocar nova carreira Vamos começar do início Aqui a gente pode pegar a carreira padrão e a carreira pro Que é um sistema de pilotagem muito mais avançado, tá? Então, vamos pegar aqui o padrão De início, bem-vindo ao modo carreira padrão A carreira padrão na MotoGP19 oferece um desafio com liberdade e competitividade A gente aqui pode definir as opções da corrida e as assistências de pilotagem Mais adequadas ao nosso estilo Belezeira, aqui a gente pode escolher a Red Bull Rookie's Cup Eu acho que é aquelas motinhas mais fraquinhas, né? Moto 3, Moto 2 e Moto GP Obviamente que não vai começar com a MotoGP, né, papai? Não tem jeito, né, filhão? Bom, vamos pegar aqui nossa querida Yamaha YZR Petronas, período de transferência Acho que isso aqui é as empresas que a gente escolhe correr, tá? Uma coisa muito da hora, galera Que lembra muito aqui É a questão de Fórmula 1, velho É basicamente aquilo em Fórmula 1 que a gente vê, tá? Tá, vamos correr pra... 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 Pra Petronas Vocês podem ver ali que eu fiz uma personagem feminina Ela se chama Kate, tá? Bem-vinda a Petronas Petronas é a mais SRT Aqui iniciar fim de semana Placa de líderes Progresso na carreira Aqui as paradas tradicionais, né? Tipo notícia da temporada e coisas do tipo É nosso escritório aqui E uma coisa que eu posso melhorar aqui Dificuldade E... É... Vamos ver aqui, é Distância da corrida 3 voltas Penalidade tolerante É... Dificuldade E... Avançada Avançada Vamos deixar aqui normal, tá ligado? Condições climáticas tá aleatória Freios conjuntos, sim Vamos usar o freio conjunto Nossa, não usar o freio conjunto? É Freios automáticos, não Ajuste fora da pista, não Apenas curvas Rewind Odeio usar esse Rewind, velho Mas tem hora que... Vou te falar, hein Cê é louco Ajuda na pilotagem, não precisa Opções da corrida Beleza, então vamos começar, galera Bora começar, gente Acho que testes de inverno, né? Aqui a gente tem... Visita a cantar Grand Prix Tá, eu acho que aqui, na verdade Já faz parte de... De corridas, né? Mas primeiro a gente tem que fazer o teste de inverno Deixa eu ver Vamos dar uma olhadinha Nesse teste de inverno Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode mudar Igual nos boxes da Fórmula 1 também Que... A questão de... De volta qualificatória Essa parada Volta de treino Cara Isso, às vezes É muito ruim Porque, tipo, tem muitos treinos que a gente pode fazer Tá ligado? Aí, a nossa personagem Katezinha Pronto, bom estrago Pacote 1, pacote 2 Pacote 3 Eu acho que... Isso aqui é Isso aqui são pacotes de combinações De chassi e motor disponível Que a gente pode mudar aqui, tá? Vamos pegar o pacote 1 Eu acho que aqui, na verdade... Vamos encerrar Porque, na verdade, o teste Não tem nem o porquê, né? A gente tem que fazer o teste com os 3 pacotes, na verdade E iniciar o fim de semana Visitar Catar Grand Prix Opções da Corrida É, beleza Eu acho que aqui, agora, na verdade Já faz parte, né? Tá, ó Bem aqui, ó Treino Livre 1 Vamos desativar Treino Livre 2 Treino Livre 3 Warm Up Ele é um aquecimento cronometrado de 20 minutos Que a gente corre por alguns tempos, né? Aqui a gente já vai pra corrida Tem a qualificatória 1 E a qualificatória 2 As qualificatórias é bom Pra gente fazer tempos bons Pra pegar o... O full position, né? Vamos... Tá, vamos pra próxima sessão Que é a qualificatória 1 Tentar uma posiçãozinha boa Tá ligado? Pra gente ver como é que a gente se sai disso aí Boa tarde e bem-vindos ao Catar Estamos ao vivo direto do Circuito de Losail A primeira sessão de classificação está por começar Vai ser uma verdadeira batalha para passar para a segunda fase A previsão da meteorologia para a sessão é boa Mas devido à localização do circuito Sempre existe risco do vento jogar areia na pista Criando problemas de estabilidade para os pilotos Que da hora, né? Vamo lá, então Primeiro lugar Não sei, né, mano? Como assim? Tá, beleza Nossa motinha tá ali Gestão, tá Vamo pra pista, né? Objetivo na classificação Ficar entre os 15 primeiros Esse é o nosso objetivo, hein, galera? Vamo largar do pitch Vamos lá, jovens Nossa, vai soltar nós na curva ali, será, mano? Opa, é breco muito ali, hein? Vamo lá, vamo tentar pegar uma posiçãozinha boa nisso aqui Caramba, o Lanone ali na frente ali tá bem, velho Caramba, o Lanone ali na frente ali nossos FIGURA! Acabou aí, irmão! FIGURA! 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 Eu acho que é tempo, né, mano? É possível que eu tô tão ruim assim, meu filho! O cara tá distanciando de mim ali pra caramba, velho! Que droga, mano! Opa! Segura aí, velho! Tá de sacanagem, filhinha! Tchau, tchau! 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 Segura aí, segura aí! Essa é a entrada de curva e saída de curva, mano! É foda, velho! É foda, velho! Olha, mano! Não segurou ali não, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E na maioria dos momentos aí que eu tô usando o freio conjunto, velho, mas tô percebendo que às vezes não é necessário a gente usar o freio conjunto aqui, não! É porque eu tomei no cagaço aqui de ficar caindo, tá ligado? Tchau, tchau! A gente desceu pra nona posição já, ó! Tava em décimo terceiro! Ah, mano! Essas entradas e saída de curva é tensa! Olha, mano! Deu uma reduzida ali e a moto quase caiu, velho! Parece que a gente tá se aproximando da frente ali, né, mano? Ela já faz um ao redalto aqui de fato! Uau, velho! Por quê? Acho que a gente tá se aproximando da frente ali, né, mano? E o outro? Certo? Vamos lá, jovens Desceu um ali Tentar fazer melhor que isso Nossa, mano Vamos pro primeiro, pô Se bem também, né Fez uma volta da hora, né Forçou um pouco nas curvas ali Na saída e na entrada Já era Ah, mano Não pode brecar em curva, mano Brecou em curva Não pode brecou em curva Tô errando nessas curvas, velho Ai Dá só mais uma volta aqui Pra segurar essa qualificação, velho Não pode brecou em curva Vou me encerrar aqui, velho Caramba, mano Passou em 1,59, velho Os pilotos nas duas primeiras posições Vão poder disputar a pole na segunda sessão Que delirio, sim Ah Katezinha ficou em primeiro, velho Vamos lá Eu acho que tem a qualificação 2 agora Que é... De volta ao início da segunda sessão de classificação É Daqui já podemos ver os mecânicos trabalhando nas motos Para garantir o melhor desempenho possível Isso, garoto Vamos lá, então Tentar pegar uma posiçãozinha boa Pra não pegar Um pole bom também E aí E aí, Katezinha Tá pronta? Vamos lá Largar do pitch igual da outra vez Eu não sei, na verdade Se é o mesmo narrador do Fórmula 1, velho Mas tá parecendo, viu Bora lá tentar fazer aquela A entrada e saída de curva melhorou bastante No finalzinho da corrida, né Tá parecendo, né Beleza, vamos tentar Tá manjando os Paranáuei da pista também E vai dando uma Uma melhorada na posição Olha como é engraçado Essa moto, ela força pra sair de lado direito Essa moto, ela força pra sair de lá Andamos bem, mano Não quero nem uma vez Acho que é a segunda volta que vai definir certinho O melhor tempo nosso na qualificação Na segunda qualificação, na verdade As entradas e saídas de curva aqui Olha aí, mano A minha ala está na frente aqui Vamos Ai, ai Foi reduzir a marcha ali Ah, mano Eu botei muito em cima Um pouco Um pouco Rapaz, quase que aperta o controle ali de novo Ah, que droga, mano Petrucci fez a volta mais rápida Vamos lá Vamos lá Opa Fizemos uma volta mais rápida, hein galera Achei que o Petrucci ia ficar em primeiro ali E não ficou não Apesar de a gente ter caído lá A gente fez uma Uma boa volta Eu acho que esses freios conjuntos Se usa mais em moto Se usa mais em moto com cilindrada mais alta, né Que isso Que isso, que isso, mano A moto estava devagarzinho, hein, pô Foi sorte, hein Voltar na curva ali e ainda continuar, velho Achei que o Petrucci ia ficar em casa Segura aí Não segurou Vamos lá Segura, karma A gente já perdeu a posição ali O pole position A gente já perdeu a posição ali O pole position A gente já perdeu a posição ali A gente já perdeu a posição ali Ah, acho que o segundo é uma posição boa da gente começar, né? Vamos dar esse último ou outro aqui pra ver se a gente recupera essa posição. Ah, reduzi a marcha ali, fi. Colisão. Vamos encerrar aqui, que eu tô em segundo lugar, né? Até onde tô vendo, né? Se bem que eu fiquei em primeiro na qualificação 1, em segundo a qualificação 2, né? Hum, beleza. Então, vamos lá, né? Estamos usando para o grid de largada e as câmeras mostram os pilotos se concentrando para o começo da prova. Ó, que da hora, velho. Bem dinâmico, né, mano? Ó o do Vizioso, mano. Que louco. Que louco. Que louco. Vamos lá, né? Peguei em segundo lugar ali no pole, né? Tá hora. Mas se eu tivesse mantido ali aquela pegada ali de tempo da primeira qualificação, a gente tinha pegado o pole. O grande prêmio do Catar de Moto Velocidade começa daqui a pouco aqui em Doha e os pilotos estão prontos para competir em uma pista belíssima e iluminada artificialmente. O grande prêmio do Catar de Moto Velocidade começa daqui a pouco aqui em Doha e os pilotos Segura. Segura. Ai. Que droga, mano. Caramba, velho. Esse rewind aqui tá me salvando, velho. Olha isso. Tomo muito mal, pô. Olha, mano. Perdendo muito a rabeto. Caramba, velho. O que que tá acontecendo, pô? Nem parece que correu a qualificação na boa lá, mano. Nossa, filha. Não sei se esse rewind não existe, pô. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Caramba, moleque Realismo disso aqui é muito foda, mano Olha isso, brother Não é possível, mano O Valentino Rossi na minha frente É um rato Meu Deus A moto tá se perdendo muito Nossa, é louco Meus amigos Que coisa líquida Não Tô me surpreendendo aqui Tanto que a gente foi bem na qualificação Pra chegar nisso Olha isso, brother Você tá doido Olha isso Olha isso Se perdendo muito Mano Vamos fazer o seguinte Pra não ficar feio Eu vou encerrar por aqui Vamos por reiniciar aqui E é o seguinte Estamos ao vivo do grid de largada da MotoGP Pilotos e engenheiros estão acertando os últimos detalhes As qualificações eu fiquei bem, velho Mas eu não sei o que aconteceu Não sei se é porque Ah, dá pra gente escolher aqui Ah, galera Pode ser isso, velho Pode ser isso O pneu, na verdade, ele tava 6% A gente tinha usado ele na qualificação E não trocou ele Tá ligado E esse aqui já tava horrível Tinha que pôr esse E colocar esse, ó Né Por isso, velho Que deu isso Cara, eu tava sentindo Uma moto muito estranha, velho Muito estranha Mas enfim, galera Esse é o começo da... Esse é o começo do modo carreira Da hora demais, mano Achei muito da hora Nossa, meu irmão Ué Voo, filho Ai, cara Que louco, mano O início do modo carreira É basicamente Fórmula 1, né, mano Olha, quando você reduz Ela não cai, ó Tá vendo? Vamos, volta lá, filha Não, volta lá, filha Não, volta lá, filha Vamos, volta lá, filha Olha que pneu bom, mano Tanto que é melhor, velho Cara, que da hora Eu não sabia que, tipo Que a troca dos pneus Era manual, tá ligado Olha Segura, fi Passa rasgando Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, esse é o início do modo carreira Não foi bem, não Do modo carreira de MotoGP19 Que, por sinal Cara, muito realismo, velho Muito mesmo Esse jogo aqui, ele é baseado na física, mano Então, jogos baseados em física Eu vou te falar, né É muito foda Nossa, cara Que que é isso Não acerta a curva Um grande abraço a todos Tudo de bom sempre Se vocês gostou Não esquece do likezão Que ajuda muito no crescimento do canal, tá Valeu Falou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL